O Coronel Edar Borges Machado, comandante do Comando Regional de Polícia Ostensiva do Vale do Caí, fala sobre a falta de efetivo na corporação e sobre o sistema de vídeo monitoramento. Nós temos hoje, sim, defasagem de efetivo. Eu diria que nós não temos as condições ideais de pessoal, de material. Temos algumas dificuldades, sim. Estamos reivindicando, junto ao Comando da Brigada, para uma formação de novas turmas de policiais específicas para o nosso vale, que tenha feito seus estágios aqui no vale, que conheça melhor essa região e que fique aqui. Estamos pleiteando isso, estar no Comando Geral, um estudo de situação para proporcionar isso. Mas outras ferramentas também são importantes, como o sistema de vídeo monitoramento. A ausência de câmeras hoje, principalmente eu vou falar aqui de Montenegro, tem potencializado pessoas criminosas que vêm de outra cidade para Montenegro em razão da falta desse equipamento, ou seja, com a possibilidade de não ser identificado, não ser preso. E considerando que outros municípios no nosso entorno, praticamente todos já estão vídeo monitorado. Então, hoje, o Montenegro é um alvo importante para esse tipo de crime. Quer do roubo, o assalto, como o furto de veículos, enfim, outros tipos penais que também prejudicam a qualidade de vida e preocupam os órgãos da segurança.